Aumente o volume, aumente o volume Você está na Arena DJs Welcome No ar, mais um campeão de audiência E lá vamos, nós? Querida, cheguei A partir de agora, você volta nos anos 80 Todo a cultura dos anos 80 e 90 Mixado e apresentado pelo DJ Bruno Mor Claro sim Está no ar, seu podcast semanal de flashback Programa Culturiente Boa viagem Alô galera, tem notícia importante pra vocês, tá perto? Graças a Deus, hoje é sexta-feira É vida que segue Muito, muito boa noite senhoras e senhores Eu não tô com a voz muito boa Muito boa noite Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Culturiente, a cultura pop dos anos 80 e 90 Apresentado e mixado por mim DJ Bruno Mor E aí, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição Sextou aqui na Hot Groove, né? Hoje estamos no dia 16, né? De fevereiro, pós-carnaval, né? Eu consegui descansar bastante Tive aí Três dias, né? Segunda, terça e quarta em casa Então descansei bastante Estou renovado Para continuarmos 2024 Você pode mandar sua mensagem Aí nas minhas mídias sociais Nas minhas redes sociais Arroba DJ Bruno Mor Facebook, Instagram Tá bom? E lembrando que mês que vem, né? Primeiro sábado do mês de Março, né? Mais precisamente dia 2 de março Tem DJ Bruno Mor Ao vivo lá no Balbur de Rockbar Tá bom? Estamos com a Minha amiga Sandrinha Na capa do Flyer Porque é aniversário dela Vai estar comemorando lá E também o Morrissey Tá bom? Dados os recados? A gente vai começar com uma música Que eu gosto muito Eu não sei se essa música É um flashback Se ela é um rock Se ela é uma balada Só sei que eu gosto muito dela É o Fenômena 2 Com Did it all for love Aumenta o volume Tira o tapete Arrasa o sofá Vamos dançar Depois da vinheta tem Muito mais flashback Culture 8 Arena DJ Como uma flama Você tocou minha vida Felt tão bom Felt tão certo Felt tão certo Time vai rápido Love grows slow É tão difícil De deixar de deixar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Agora eu tenho que ir Eu não sei 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Que a noite e o dia Voyal Dans o estro E a noite de amor Voyal Voyal Sur o o Sacré de um pobre indian Voyal Voyal E jamais me revient Voyal Voyal Agora está no esquentar Uau Yee-haw Voyal Programa Culto e entro Voyal 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Muito bem pra gente fechar com o som do Ahá, primeiro bloco do Programa Cultura 8, High and Low. Rolou também, o que mais? Rolou Echoing the Bunnymen com Killing the Moo. Desireless com Voyage, Voyage. Carrie Simon com Don't Know What to Do. E Rhythmics com Love in a Stranger. E abrimos com Phenomena 2 com Deity Hall of Love. Esse é o Programa Cultura 8. Toda sexta-feira, às 18h, a gente tá aqui na Rádio Arena DJs. Agradecendo muito a audiência de vocês sempre, viu? Todo o Brasil e o mundo ouvindo a melhor web rádio, Arena DJs. Vamos continuar o programa? Vamos continuar com o Flash House? Chegando o Lee in 3. Work to the bone. Continua o Programa Cultura 8. arenadjays.com.br Baixe o aplicativo. Work. Come on, let's 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 work it to the bone, bone, bone. Come on, let's work it to the bone, bone, bone. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work it to the bone, bone, bone. Let's work it to the bone, bone, bone. Let's work. Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí